Candidatos e candidatas a prefeitos de municípios alagoanos começaram a assinar o termo de compromisso do Pacto pela Primeira Infância. O objetivo do documento proposto pela Frente Parlamentar da Primeira Infância é que os candidatos assumam o compromisso público ao iniciarem o mandato em 2021, com o governo comprometido com as crianças. O compromisso é de olhar a criança ao nascer, que tem um desenvolvimento dentro das creches, que a gente incentive a criação das creches, também a nutrição. Nós temos que valorizar muito a questão da alimentação da criança nos primeiros anos e nós queremos que o gestor futuro tenha esse compromisso, que ele compreenda que a criança é o amanhã. O presidente Tutimé Zairan, que é coordenador estadual do Pacto pela Primeira Infância, destacou a importância de garantir condições necessárias para que as crianças tenham oportunidades e vivam em um ambiente saudável e seguro. Se você não tem uma primeira infância compatível com as necessidades básicas de todo e qualquer ser humano, você vai ter muito mais dificuldades mais adiante. E tendo muito mais dificuldades mais adiante, você vai requerer muito mais gastos do poder público. Então, é melhor, portanto, investir desde cedo, investir na primeira infância. O pediatra Cláudio Soriano, coordenador da Rede Estadual da Primeira Infância em Alagoas, reforçou a importância do investimento nos primeiros anos de vida das crianças. É na primeira infância onde tudo acontece, não só o desenvolvimento cognitivo, como também emocional, as habilidades, a capacidade de superação. Então, são pontos essenciais que o gestor precisa ter essa visão. Investir na primeira infância, aqui e agora.